O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, caramba, no... Ai, que tontinha! Essa é a sua história, me dá. Eu não acreditei em nada. É, eu também. Oi, gente! Como vocês estão? Eu tô muito bem. E vocês? Eu também tô bem. O que vocês estão fazendo? Hum, andando por aí. E você, Bros? Ah, Bros? O Bros tá repetindo tudo o que eu falo, seu repetidor. Ai, desculpa, eu não queria repetir o que você fala. Era só pra esquentar mesmo. Ah, tá. Tudo bem, Bros. Tudo bem, Bros. O Bros parece um CD gravado. Olha só, vamos fazer o seguinte. Veneno. Ui, Caíno! Você tá dando atenção pra sua namorada que está na ilha? Rapaz, o que você acha? Eu acho que não, porque ela tá mal. Deixa ela lá, deixa ela lá. Vamos lá, gente. Vamos lá chamar ela pra ficar com o Veneno. Vamos chamar ela pra participar das nossas aventuras. Oi, namorada do Veneno. Olá! E aí, gente? Vocês vão me levar ou vão me deixar aqui igual o espantalho? Igual o Veneno deixa? Não. Não, a gente vai fazer com que ele te leve. Vem, Veneno. Oi. Leva sua namorada. Ih, aqui tá muito chato. Veneno. Ah, não. Olha a namorada do Bros. Ela vai pra todo lado com ele. Isso sim. É, parece um grude. Olha lá, um chico gatinho. Olha só, você não quer casar. Tem que seguir, 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 seguir. Não é a namorada, Vidal, é a esposa. É, é a esposa do Bros. Nossa, o Bros é rápido, né? Nem namorava, porque ela já tá casada. Não, a namorada do Veneno é assim, por um dia. É que o amor dessa ilha é muito intenso. É, muito intenso. Dá pra ver mesmo. É, mas o meu não tá saindo nada intenso, né? É, o rei, Veneno. Eu fiquei sozinha. É que o Veneno, sabe o que acontece com o Veneno? O quê? O Veneno é um menininho. Não é, vá. Um menininho arteiro, o Veneno é. Olha lá, parece o menino de cabelo branco, sabe? Mas eu também sou, o que você tá falando? Então, você é a menina de cabelo branco. Ó, Veneno, vai lá. Venenosa. Ah, oi. Vai, vamos empurrar o Veneno. Vamos lá, Veneno. Vamos fazer o seu papel de namorado e futuramente casados, vai. Vai casar na ilha igual um, Bros. Casados. Veneno, você quer que a gente faça uma cerimônia? Pode ser padrinho igual você foi aí, meu. Veneno, viu? Ó, festa, eu já tô dançando. Você pode então usar o mesmo padre lá, o pato. O padre e o pato. Ai, ai. Olha, gente. Ó, eu pensei uma coisa muito legal. Já que estamos todo mundo de casal aqui, sabe? É. Eu pensei da gente meio que fazer um negócio legal essa noite. Pode ser. O que você pensou? Beleza. Olha, eu comprei... Achei não, comprei não, né? Achei aqui o negócio nessa ilha muito legal, que é este bloco. Olha só. Ah, eu sei o que é este bloco. Não! Eu quero este bloco. Ah, não, Bros. Este é o único bloco que tinha, cara. Ei, bloco, calma. Aqui, ó. Ó, um bota aqui. Aê. E daí bota isso aqui, aqui, isso aqui, aqui, isso aqui, 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 aqui. Ih, agora ficou bonitinho, uma fogueirinha, ó. Ah, que linda. Agora eu boto fogo. É, boa. Ah, vai pegar na madeira, a vidro arte, ela não... É, vai pegar na madeira. Ai, eu não... Olha, é o seguinte. Como a gente tá todo mundo... Ó, Veneno, vai lá buscar a tua namorada, vai. Toma um tento na tua vida. Ai, eu vou seguir. Tome um tento na sua vida, Veneno. É, coitadinho. Ó, cada casal senta em um banco. Vai, Gamatina, senta aí. Vai, vamos sentar aqui. O Bros e a namorada... E a esposa dele senta ali, né? Juntinhos, eu e o Vitatinho. O Veneno e a namorada dele senta pra cá também. Veneno, quem é essa namorada? Veneno. Ah, é, é. Ele tá trazendo ela no... Veneno, ela tá encapsulada, eu vi já. Solta ela. Ah, não. Vai, Veneno, solta ela, rapaz. Aí. Pode sentar todo mundo. E agora o que a gente vai fazer? Agora você tampou sua namorada, né, Veneno? Olha, Veneno, você não quer que ela pareça por quê? Tá com ciência. Ela não gosta de mim, eu vou embora dessa ilha. Ah, tô vendo, hein? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, então. Hoje a gente vai contar algumas histórias de terror. O cara não tem que contar uma, beleza? Não, não é, Veneno. Tá bom. Então vai, quem vai começar? Eu, eu começo. Não sei, quem quer começar? Começa, Gamatina, então. Eu vou lembrar dos antigos tempos de quando eu estava na minha casinha aí, quando eu não estava morando nessa ilha. Eu estava lá naquela casa. E era de noite, gente. Era duas horas da manhã. E então, eu ouvi o uivado de um lobo no meu quintal. E ele fazia bem alto. E eu achava que era um lobo. E ele estava apoiado as suas patas em cima de um saco de cimento. E aí, você descobriu que era o leão. E aí, eu descobri que era o meu cachorrinho Bailey. É, ele parece um lobo mesmo, Gamatina. É, ele parece. É, a gente era terrorizante do começo, né? É, só o começo. Aí, no fim, parece que é o começo. Mas tudo bem. Quem vai agora? Agora é a vez do bros. Vamos ver umas histórias de terror lá do sul do Brasil. Vai lá, bros. Beleza. Era uma noite de lua pela metade. Ah, tá. Achei que era uma noite de lua, né, bros? Porque lua tem toda noite. É. Olha lá. É, é uma noite de lua pela metade, porque eu não sei como é o nome sem ser lua, tá bom? Minguante, né, Gamatina? Minguante, crescente. É, o nova. Talvez. O nova. Ah, ainda bem. Tá, era uma noite de lua nova minguante. E estava um clima bem intenso. Eu estava andando pelo meu quarto. E eu fui deitar na cama para dormir. Quando eu senti alguma coisa no meu pé. Eu sei. Você sabe o que era? Hum! Um gato. Ah! Ah, brosso. O do Bras é pior que a minha. O do Bras é pior que a minha. Ah, não. Ela falou uma bela história de terror. Tá, vai, Veneno. Você. Vai, Veneno. Tá bom, então. Era uma noite de um dia. O Veneno vai contar as histórias lá do Nordeste do Brasil. Vai lá. Era uma noite de um dia. E nessa noite desse dia. Tinha um dia. Eu resolvi sair. Ah. E quando eu ia saindo. Abra, acenta lá, bro. É. Vou pegar um calorismo aqui, ó. Ah, vai. Vai, Veneno. E quando eu ia saindo. Eu olhei para o lado. No final da rua. Tinha. Uma muda sem cabeça. Uma muda. Eita, doeu. Agora começou a ficar estranho. Só que tô arrepiando. Agora é minha vez. Não, não. Agora é minha vez. Olha só. Eu quero contar. Eu quero contar. Eu vou contar a história mais aterrorizante da vida de vocês. É. Eu, Fidote, já fui um ancestral. E lá em 1900 e bolinha, eu era o maior soldado de todos. O soldado do fogo. É, eu era o soldado do fogo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo que chegava perto de mim, eu colocava fogo. Ah, tá. Sabe por que eu fazia isso? Por que você fazia isso? Porque eu era um menino calorento. Não. E aí. Não, eu acho que a história vem ruim. E aí, eu vou contar o mais legal de tudo isso. Pra mim, conseguir virar o vidote normal de hoje. Eu tive que passar esses poderes pra uma outra pessoa. E sabe pra quem eu passei? Ok. Não. Aqui, agora, no meio dessa fogueira aí. E o Bross vai lá pegar o fogo, Bross. Ai, não. Para. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, caramba? Ah, que tontinha. Essa é a sua história, Vitote. Eu não acreditei em nada. É, eu também não. Eu também acreditei em outros. Tá, gente. Tudo bem. Foi muito legal essa noite com todos vocês. Deu pra gente ir bastante e brincar. É, é verdade. Isso que importa. Agora, vamos por nossas cabanas, que amanhã tem mais aventura. Beleza, boa noite. Vitote, eu esqueci a minha cama aqui na sua cabana. Como assim? Ah, Vitote, quem são essas meninas aqui? Não, não sei. Mas a gente deve ser as meninas da caverna, não sei. É, nós somos as meninas da caverna. E você sabe que nós somos louquinhas por ele, né? E a gente vai dormir com ele hoje. Ah, vocês não vão mesmo. Ô, gente, vem como ajudar. Eu vou encher de corda aqui. Vocês não vão conseguir sair. Eu vou amarrar todos vocês uma na outra. E vocês vão ficar presos aqui com corda. E agora, Vitote, vem aqui. Me ajuda, Bross, vem cá. Vem aqui, Vitote. Oi, Vitote. Oi, Gamatinho. Agora que elas estão todas presas, agora eu vou dar um beijo em você na frente delas. Vem aqui. A Gamatinho não só acorda mesmo. Gente, que gritaria é essa aqui? Ai, ele tá beijando ela. Ai, que raiva. Vamos pegar ela, vai, gente. Não, gente, vamos lá com o Veneno. Acabando o Veneno. Deve ser protegida. Veneno. O cara é acabando o Veneno. Veneno. Acabando. Ai, tá no dragão. Ai, ai. Que isso? Veneno, tá maluco, velho, mano. O Veneno, você quer matar o coração, menino? Ô, Veneno, meu quinhinho da cabeça. Onde o Veneno arrumou essa cabeça, gente? Olha só, gente. Olha que perigo nessa ilha aqui. Ó, a gente precisa agora encontrar uma cabana boa pra gente dormir. Eu acho que a do Bross é melhor. Vamos dormir lá no nosso novo esconderijo. É verdade. Essa noite a gente pode dormir lá, então. Vamos lá. Então vamos zerbar a primeira noite na cabana nova. É, na cabana não, né? Na base nova. Nossa, mas pra cima é alta, hein, gente? Se a gente enrolar e cair lá de cima. A gente quer na água, pelo menos. É, a gente vai ter que tomar muito cuidado, né, gente? Isso faz sentido. Ah, eu ia pegar carona com o Veneno, mas eu não consigo. Eu não sei botar gasolina, então eu vou pegar carona com alguém. Ah, entendeu. Vamos embora! Uhul!